Dando sequência à matéria do programa anterior, nós estamos aqui em Caldas Novas, no Hotel Tayô, conferindo o 22º encontro de casais da Igreja Embaixada Rocha Viva. Não tenho o que falar, é só olhar no rosto de cada casal que vocês vão verem a satisfação de estar aqui, de entender que nós temos que resgatar os princípios da família. Sobrenatural. Resumindo o que foi o encontro, sobrenatural. São grandes transformações, porque a família é a base de tudo, é a base de todo ser humano. E tem prosperidade, tem bênção, tem paz, tem alegria, tem harmonia. Então é a base, a família é a nossa base. Foram três dias aqui maravilhosos, né? Palestras e também encerrando a noite com esse jantar maravilhoso, por sinal. Foram três dias de muita riqueza. A doutora Ilma é um grande presente de Deus. É uma terapeuta familiar e que trabalha com a palavra de Deus. Os casais foram impactados e eu creio que em 2018 nós teremos um encontro tremendo. E você, casal, você, meu irmão, minha irmã, que deseja passar um final de semana impactante, já garanta sua vaga para o ano que vem, março do ano que vem, aqui no Hotel Tayô, o encontro da família apostólica Rocha Viva. Aqui não se trata somente o relacionamento a dois, mas a família como um todo, né? Nós percebemos que as palestras foram do intuito da família, né? É, o encontro é da família. Nós trabalhamos, porque eu creio que uma família estruturada, uma família fortalecida, fortalecida, é a base de uma sociedade forte, é a base de uma igreja forte. Então, todo investimento é válido na família. Quando une o teu desejo com o desejo de Deus, nada, ninguém, inferno, pode resistir. Paulo Fernandes, esse encontro aqui em Caldas Novas, 2017, o encontro da família, ele foi um divisor de águas, foi um encontro de um nível de revelação muito poderoso, muito de Deus, divino, de bênção. O que nós vimos esses dias aqui, através da pastora e doutora Ilma, foi algo muito de Deus. Foi acima da nossa expectativa. Não só restauração, mas também trouxe um renovo, algo que foi gerado no espírito, no espírito de cada casal, para que houvesse a transformação na vida do casal, na vida da família, na vida dos filhos. Você vai entender que a sua maior dor será o seu melhor ministério, porque aonde você foi ferido, você vai utilizar para ajudar outros nas mesmas áreas e você sabe a dor que isso custou. E a preletora deste encontro está aqui, Ilma Cunha, doutora Ilma Cunha, que vai falar para nós aqui, é um prazer muito grande estar com a senhora, pela primeira vez aqui no programa Gente Legal, e ter realmente um momento para estar confraternizando com aqueles que não puderam, infelizmente, estar presente aqui, viu doutora? É um prazer, pastor Paulo, estar aqui no programa Legal, nesse momento, no encontro de casais, que está sendo um tema muito interessante, e eu quero cumprimentar a todos os ouvintes, neste tempo, que todos sejam muito abençoados por Deus. E olha, com certeza, eu estive participando durante todo o dia aqui em Caldas Novas, deste encontro, e realmente, a Mulher de Deus, extraordinária, tem trazido para a gente, realmente, ensinamentos, que com certeza, quem esteve participando, vai ter uma vida transformada. Agora, um pouquinho para os telespectadores que não participaram, doutora Ilma, a senhora falou sobre medos, né? O medo, realmente, é algo que impede o crescimento espiritual, não só espiritual, mas em todos os sentidos, doutora? Sim, o tema que eu estou tratando aqui é família, uma história de amor. E eu estou falando dessa história nos três tempos da vida, porque nós construímos uma história ao longo da nossa vida. Essa história começa na nossa família de origem. Depois, nós construímos uma família, mas nós vamos lidar com essa família, com toda a base que nós tivemos na família de origem. E é lá que nós trazemos os nossos medos. Porque o tema do meu livro, por exemplo, é família, lugar de refúgio ou campo de batalha. A família que foi criada por Deus para ser um lugar de refúgio, nesse tempo que nós estamos vivendo, tem se transformado cada vez mais num campo de batalha. Então, quando o ambiente do lar é turbulento, quando os relacionamentos familiares são conflituosos, os filhos que estão, que crescem nesse ambiente, eles crescerão com inseguranças, eles crescerão com dificuldade de aceitação. O senso de pertencimento que forma a nossa identidade fica contaminado. E tudo isso vai produzir os medos. Medo de ser rejeitado, medo de ser ferido, medo de ser desamparado, abandonado. E esses medos, na verdade, é como uma dor. É uma dor que fica na alma. E aí a pessoa, ela vive o hoje tentando se proteger de sofrer aquilo que ela já sofreu ontem. Então, ela vive insegura, ela se cerca de defesas. E nessa tentativa de se defender da vida, ela cria todos esses medos, essas inseguranças que vão contaminar toda a vida. Aí espiritual, porque não confiam que Deus é Pai. Porque o Pai falhou, e aí como Deus vai suprir todas as necessidades, aí não confia em Deus. Então, tem medo. Medo de Deus. Então, não tem intimidade e paternidade com Deus. Tem medo do castigo de Deus. Vive angustiadas. Doutora Ilma, eu sei que o nosso tempo é muito curto, mas a gente poderia estar falando de diversos assuntos, como por exemplo, a ansiedade, né? O mundo da ansiedade. Estamos vivendo neste mundo. Mas infelizmente, o nosso tempo, eu vou ter outras oportunidades para estar com a senhora. Mas eu queria muito falar de algo que vai acontecer no mês de julho. É isso, doutora Ilma? Em julho, eu vou fazer um congresso chamado A Escuta Eficaz. Esse seminário, esse congresso, tem por objetivo fazer uma transmissão de como eu tenho trabalhado. As pessoas têm me solicitado orientações como compreender as questões da alma para além do conhecimento científico. Um pouco do que Deus diz sobre o ser humano, como Deus fala, como Deus trata as questões da alma. E eu prometi que no tempo devido eu conseguiria fazer um congresso para passar um pouco das minhas experiências e de como eu tenho lidado com as questões da alma numa ótica divina, mas com conhecimento científico. Então, 14 e 15 de julho, em Vitória do Espírito Santo, nós realizaremos esse congresso. Você pode conhecer mais detalhes entrando na nossa página no Facebook, Ministério Ser Livre para Amar. Só Ser Livre para Amar já sai na página e lá tem todas as orientações. Se você tiver alguma dificuldade de acessar Ser Livre para Amar, vai no nosso site www.serlivreparamar.com ou se mesmo assim tiver dificuldade, fala com o Pastor Paulo, porque aí ele te passa os nossos contatos em Vitória. Com o maior prazer, viu? Espero ver vocês lá. Vamos sim, com certeza. Realmente vai ser um congresso maravilhoso e nós estamos aí com planos de trazer este congresso também para a Goiânia no ano de 2018, não é isso? Em Goiânia vai ser mais um curso sobre preparação de conselheiros. Lá em Vitória eu estou fazendo esse congresso para profissionais da área de psicologia, psicanálise, terapia familiar, mas também para líderes, para pastores, para todos que se interessam por esse assunto. Ok? Ok, muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.